Os bombeiros encontraram os corpos de três venezuelanos que estavam desaparecidos desde domingo O primeiro estava a cerca de 5 quilômetros de onde a embarcação, de pequeno porte, afundou O outro estava enrolado em uma rede e foi encontrado por um pescador A terceira vítima foi encontrada na beira do rio Eles já estavam na superfície da água, então eles boiaram Então foram encontrados encaixados algumas galhadas ali O barco, conduzido por um brasileiro, tinha capacidade para 5 pessoas E atravessava o rio com 9 venezuelanos a bordo 7 pessoas se salvaram e 3 não conseguiram chegar até a margem A polícia civil já ouviu o piloto do barco e o caso já está sendo investigado E além da superlotação, ninguém usava o colete salva-vidas e o barco estava em péssimas condições